E no programa de hoje eu vou falar a respeito de um filme antigo de 1939, mas ó, se engana você que acha que não vale a pena assistir esse filme? Pois sim, vale muito a pena, pois é um filme muito bonito de se ver, mas não é só isso, conta com uma maravilhosa história e efeitos especiais inovadores para a época. Você quer saber que filme é esse? Então fique aí, porque é só depois da vinheta. O Mágico de Oz, de 1939. Filme dirigido parcialmente por Vitor Fleming, que deixou a produção para dirigir outro clássico. Estou falando do filme E o Vento Levou. Teve produção de Mervly LeHoy e foi lançado pela Metro-Goldwyn-Mayer, baseado no livro O Maravilhoso Mágico de Oz, de L. Frank Ball. Teve atuações de Judy Garland, Frank Harry, Ray Bolger e Beth Lamb. Que conta a história de Dorothy, uma órfã, que após entrar em um furacão, acaba aparecendo, parando no mundo de Oz. E aí, ao longo do filme, ela tenta voltar para casa. E claro, o filme é do gênero fantasia e também musical de família. Depois do sucesso de Branca de Neve e Os Sete Anões, a MGM decidiu focar em contos populares. E em 1938, comprou os direitos do livro de Frank. Só que os filmes de fantasias não eram bem vistos pelo público. Isso fez com que o William Cannon decidisse que retirasse ou diminuísse do roteiro as partes fantasiosas. Isso fez com que o roteiro fosse reescrito várias e várias vezes, terminando em outubro de 1938. E em outubro do mesmo ano, também começaram as filmagens, terminando em fevereiro de 1939. E dizem que os bastidores eram os sinistros desse filme, com agressões dos diretores aos seus atores, assédios sexuais à atriz Judy Garland, intoxicações e até um possível suicídio de uns figurantes anões. Ainda que não tenha sido confirmado. Lançado em 15 de agosto de 1939, o filme não foi muito bem em suas bilheterias, apesar da boa recepção da crítica que o levou a ser indicado a seis Oscars. Mas as exibições na televisão, os seus efeitos especiais inovadores para a época, o seu sucesso na mídia doméstica, fizeram com que o filme alcançasse um status cult, sendo considerado um dos melhores musicais de todos os tempos. E um dos primeiros filmes a também a ser preservado pelo National Film Registro, para ser histórica, estética e culturalmente significativo. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, ativar o sininho para receber todas as notificações, pois isso sempre ajuda demais o canal. E é claro que nos vemos então, na próxima.